Obrigado por ajudar o Tessa e eu. Estou começando a me sentir bem melhor. A Vigia será intensa neste lugar. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Melhor eu pegar o tesouro e sair em silêncio. Os soldados atenienses não vão estar a fim de lutar se não forem pagos. Os soldados atenienses não vão estar a fim de lutar. Os soldados atenienses não vão estar a fim de lutar. Os soldados atenienses não vão estar a fim de lutar. Os soldados atenienses não vão estar a fim de lutar. Os soldados atenienses não vão estar a fim de lutar. Os soldados atenienses não vão estar a fim de lutar. Os soldados atenienses não vão estar a fim de lutar. Os soldados atenienses não vão estar a fim de lutar. Os soldados atenienses não vão estar a fim de lutar. Os soldados atenienses não vão estar a fim de lutar. Os soldados atenienses não vão estar a fim de lutar. Os soldados atenienses não vão estar a fim de lutar. Os soldados atenienses não vão estar a fim de lutar. Abertura Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 lar Na CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então é aqui O que eu posso dizer? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ASSASSINDA Ela O M Pawl O que é a força? Então você é a campeã que nos conquistou a vitória hoje. Diga-me seu nome, heroína, para que eu a saúde debidamente. Rare, padre. Há quanto tempo? Impossível. Eu a vi cair. Eu não caí. Você que me empurrou para a morte. Eu fiz o que se exigia de um espartano. Já estou em paz com isso hoje. Você também deveria ficar. Você era meu pai. Seu dever deveria ser me proteger. Você foi imprudente. Não me deu a escolha. Eu protegei meu irmão. Por que você não o faria? A oráculo decretou que Alexios deveria morrer. Sua palavra é absoluta. Você sabe. Chega de se acovardar atrás do seu senso de dever. Basta! Não posso mudar o passado, Cassandra. Vivo e morro como o espartano. Uma grande recompensa será dada ao mercenário que levar a cabeça do lobo. É por isso que está aqui. Já fugiu do passado o suficiente. Agora responderá a mim! Ainda que você mereça morrer... Não há honra na vingança. Você deve enfrentar os fantasmas do seu passado, Pater. E isso é muito pior do que morrer. Eu fracassei em meu dever. Fracassei em proteger você. Em proteger vocês. Eu amava você. E o seu irmão. Como se fossem meus filhos. Mas jamais foram. Como assim? Isso é algo que devia... Perguntar a sua mãe. Espere. Encontre sua mãe. Encontrá-la? Onde quer que Mirin esteja. Ela sabe mais do que eu. Pra onde vai? Buscar minha honra. Cuidado com as cobras na grama, Cassandra. Eu preciso sair logo daqui. Melhor voltar até o Barnabas. Mulher para vir. A minha conhecimento foi quebrado pouco. Música Quer quebrar os acordos... Per Trã com a vingança dos anos. Tchau, tchau. Então, você matou seu pai? Padrasto. Acho que os deuses não serão tão severos com você por um padrastecídio. Nicolaus me criou, me treinou. Ele era o meu padre, ainda que tenha tentado me matar. Isso é melhor ou pior? Não importa. Sua família não é a única com complicações no mundo. Obrigada. Fico feliz que esteja aqui, Barnabas. E eu em estar aqui. Posso ajudar em algo mais? Encontrar minha mater. Ela está viva, Barnabas. Ao menos, Nicolaus achava. Uma boa notícia, louvada seja a era. Qual é o seu plano? Qual o nosso destino, capitão? Por ora, vamos para Fósida. Elpenor disse que me encontraria lá. Ele me deve dinheiro e uma explicação. Entendido, Cassandra. E vamos aproveitar para pedir a sabedoria da Pitya. Se alguém tem respostas para você, é a Oráculo de Delfos. As previsões do Oráculo destruíram minha família. A Pitya tem a sabedoria do próprio Apolo. Mas admito que se alguém optar por ignorá-la, estará cortejando o desastre. Se tivéssemos ignorado a Pitya, meu irmão ainda estaria vivo. E a nossa mãe estaria segura em casa. Voltando aos negócios. Você sabe onde encontrar Elpenor, imagino? Sua casa é no Porto Peregrino. Mas as últimas palavras de Nicolaus para mim foram avisos sobre cobras na grama. Acho melhor fazer preparativos adicionais. Elpenor é quem deveria se preparar. Encontre-me no Templo de Apolo, em Delfos, quando terminar de lidar com as cobras. Ah, e Cassandra? Com tanta agitação eu quase esqueci. Aconteceram umas coisas terríveis com sua casa. Aquele pardieiro? Mal estava conseguindo ficar em pé. Me refiro a Cefalônia. Uma doença se espalhou pela ilha. Dizem que começou em causos. Não parece haver uma cura. Muitos já morreram. Ai, Malacca. O sacerdote tinha razão. É só dar a ordem. Podemos voltar para Cefalônia quando você quiser. Obrigada, Barnabas. Vou me lembrar disso. Vamos. Elpenor vai ter que dar explicações. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.